A atenção do consumidor está no digital. A atenção está no digital. Todo mundo, hoje em dia, anda olhando para baixo. As pessoas andam olhando para baixo. Tem gente dirigindo, mexendo no celular. Tem gente jantando, almoçando, mexendo no celular. Casais no celular. Na hora de dormir, celular. A atenção das pessoas que estão nas redes sociais. Está no celular. O pessoal assistindo jogo de futebol, no celular. Vendo jornal lá, os jornais mais. Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Bandeirante, no celular. É ou não é? A atenção das pessoas está no celular. E a rede social que mais cresce é o Instagram. As pessoas não sabem se divulgar ainda no Instagram. Elas não sabem usar para se divulgar. Então, aqui eu separei oito etapas para você ter o teu perfil chamando a atenção. A tua vitrine chamando a atenção. A primeira coisa é você ter uma coisa que eu chamo de foto arquétipo. A foto arquétipo é uma foto sua, uma foto boa, ao lado de um sistema de ar-condicionado, com roupa, de repente, com EPI, mas uma foto de perto. Não precisa ser uma foto produzida, não. É só uma foto que o teu cliente olhe para você e remeta. Ah, lembrei. Aquele cara lá, o Felipe, ele mexe com ar-condicionado. Ele mexe com refrigeração. Está entendendo? Não é para botar a logomarca da tua empresa. Não funciona botar a logomarca da... Ah, Fábio, é tão bonita a logomarca da... Eu sinto te dizer. Mas a logomarca da tua empresa não representa nada para o teu cliente. Então, foto arquétipo. Coloca uma foto sua. Ou da sua equipe. Coloca todo mundo enfileirado na sua equipe, de braço cruzado, perfeito? Arroba. Arroba tem gente que bota. O arroba é a mesma coisa do nome. Bota lá. Sei lá. Olha só o que as pessoas fazem. Vamos botar uma empresa qualquer. Como era antigamente a de um aluno meu, chamava Sulclima. A Sulclima, ele botava a logomarca lá no Instagram. A logomarca no Instagram. Botava o arroba, o nome da empresa e o nome, o nome da empresa. Então, por exemplo, o meu arroba, fabiodutra.oficial. E o meu nome, treinador de refrigeristas. Você pode botar o arroba, o nome da tua empresa. E o teu nome? Especialista em climatização. Especialista em climatização de hotéis. Especialista em climatização de igrejas. Especialista em climatização de escolas. Especialista em climatização residencial. Especialista em refrigeração doméstica. Em refrigeração comercial. Coloca aí a palavra especialista. E aí tem uma parte que muita gente se enrola. Grandes marcos. Grandes marcos é... Coloca, por exemplo, credenciado... Nas marcas ser credenciado. Parceiro Clima Rio. Credenciado Springer. Ou revenda Springer. Daikin. Treine. Entendeu? Bota grandes marcos. Coisas as quais para você tem um grande valor. Agora, por exemplo, maiores resultados. Maiores resultados é... 15 anos de refrigeração. Mais de 5 mil clientes satisfeitos. Transformando clientes em amigos. Transformando clientes em fãs. Proporcionando conforto, economia e saúde nas residências. Quais são os maiores resultados? Bota aí. Beleza? Aquilo que você fala... Nossa, esse é um grande resultado para mim. 6. A super promessa. Economizo 15% da sua conta de luz. Elimino o risco biológico da sua empresa. Sei lá. Aumenta a produtividade dos seus funcionários com o ambiente mais limpo. Algo que remeta a uma promessa. Lembrando, aquela tua promessa, ela tem que ser congruente com a tua foto, com o teu arroba, com o teu nome, com grandes marcos. E, logo embaixo dessa super promessa, o teu cliente tem que olhar para você e falar assim... Nossa, não acredito. Por exemplo, qual é a super promessa do DLR? Eu dobro os lucros da tua empresa em 90 dias. Essa é a promessa minha. Eu dobro os lucros da tua empresa em 90 dias. Para isso, tem uma garantia. Para isso, eu ofereço a garantia de quem entra no DLR. O CTA, que é chamada para ação, call to action, logo embaixo da super promessa, tem que ser alguma coisa, tem que ser um... Agende agora o seu serviço. Proporcione agora essa economia na sua residência. Gere saúde para os seus funcionários. Tem que ser uma chamada para ação. E embaixo, um link do WhatsApp. Você vai no Google, agora vai botar como gerar um link de WhatsApp. Ok? E aí vai abrir lá o... Vai abrir várias opções. Pode clicar na primeira. Na primeira opção que aparecer. Na primeira opção que aparecer no Google. E aí você gera um link do WhatsApp, onde o cliente clica aí nesse botão, cai direto no teu WhatsApp. E aí você começa a entender uma coisa que é, você está em vários canais ao mesmo tempo. Omnichannel, vários canais. Você faz o teu Instagram se comunicar com o teu WhatsApp. E aí E aí E aí